E os garis do Piseiro estão na área, lutando para quebrar. Para essa turma, o dia começa cedo e sempre com muita alegria. E no dia do gari não seria diferente, é a alegria que contagia. O dia triste para nós não existe. É muito importante, né, eles trabalham com essa energia, com essa felicidade toda, né. Eu desejo tudo de bom para o dia do gari, parabéns para esses garis, eles são maravilhosos. A gente passa tudo na maior animação do mundo aqui. É bom você ver a pessoa assim, trabalha por mais força que seja, mas acaba animado no trabalho, né. Parabenizar nós, né, pelo trabalho da gente, que é muito duro, todo dia nessa correria, mas sempre alegre. É um trabalho de suma importância, né, o que a gente realiza. E como vocês viram, é sempre desse jeito, a gente sempre trabalha com a máxima alegria possível para exercer uma função que, de certa forma, é uma função bem pesada, mas a gente consegue deixar ela leve com a descontração da gente no dia a dia. Todo dia nós estamos com essa animação, você acredita? Não tem dia triste para nós, não. Feliz dos gari para vocês! Feliz dos gari, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!